Olha que o Joshua e o papai brincando. Não, o que vocês estão fazendo antes? Joshua! Joshua, manda beijo, manda beijo, pisca, pisca, faz bichinho. Ah, que lindo, manda beijo de novo, pisca, Joshua pisca para a mamãe? Pisca. Não? Quer brincar? Então brinca. Como é que chama a mamãe? Lama. E como é que chama o papai? Como chama o papai? Papai não chama ainda, né? Joshua! Joshua, manda beijo, amor. Manda beijo. Manda beijo. Faz bichinho, bichinho. Não, bichinho. Faz bichinho. Agora, Joshua! Você tá fugindo da câmera? Paparazzi! Mamãe paparazzi! Joshua! Pera aí! Peraí! Casquinha do Joshua, casquinha do Joshua! Casquinha do Joshua, casquinha. Jalacha, Jalacha, levanta e dança pra mamãe ver. Papai vai cantar, você dança. Vai dançar? Papai? Levanta. Vai dançar. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Agora dança. Com ele no chão pra ele dançar de pé. Dança de pé no chão. Dança. Jalacha. Não, não é pra pegar a câmera. Dança, filho. Você ama dançar? Tchê, 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 tchê. Joshua. Joshua, dança. 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 Opa. Opa, bateu a boca, não foi nada. Fala bye bye então. Bye bye. Bye bye. Fala bye bye. Bye bye! Bye bye! Cadê o Wubu? Uh! Uh! Cadê o Wubu? Uh! 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 Fala o Wubu! Uh! Joshua! Deixa ele dar bye bye para eu desligar. Joshua, dá bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Filho, bye bye! Joshua! Vem aqui! Ó! Vem rodar! Tá tentando pôr o sapato do papai? Eu sou um menino! Ele gosta de rodar, não é dançar como um bailarito. É! Você vai pôr o sapato do papai? Vai! Ta tentando pôr o sapato do papai! Joshua! Jis! 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 O outro? Não sei Obrigado.